Bem pessoal, hoje dia 17 de julho de 2019, estamos aqui na rua Joãozinho do Barreiro, Barrejoana Dark, principal acesso aqui para a fábrica Roussin, que hoje se chama La Faixa de Roussin. Um acidente aí de moto, motociclista homem, o animal entrou na frente do motociclista, não teve tempo de parar e ocasionou aí esse impacto, lesionando o motociclista, que foi protegido aqui pelas pessoas próximas aqui, que acionaram bombeiro, ligaram para o PA e também me ligaram. E eu vim dar apoio de primeiro socorro, depois chegou a ambulância e aí também fez os primeiros atendimentos aí, ok? Levando o motociclista para o PA Central de Pedro Leopoldo. Mas fica aí também o relato, né? Fiquei sabendo agora que graças a Deus o motociclista passa bem, apesar das suspeitas de fratura e parece que uma fratura confirmada. Já é 8h17 da noite e o acidente aconteceu aqui. Salim veio dar apoio também, até agradecer ao Salim aí, que sempre está presente, ligou para a Secretaria de Obras, ligou para o pessoal aí para fazer a retirada desse animal aqui o mais rápido possível. Ele ligou aqui na frente da Polícia Militar aqui e tudo. E a gente, juro que os moradores aqui, arrastamos o animal para fora da pista, né? Colocando aqui ao lado, para que não cause nenhum acidente mais grave aqui, beleza? Fica mais um recado para você, criador de animal, que não é só nas rodovias e de alta velocidade que acontece acidente, nos centros urbanos também. Você que cria animal, sabe que tem a responsabilidade de preservar a vida do seu animal e de outras pessoas. Então, mantenha sempre o seu animal em espaço fechado, bem alimentado e seguro. Essa dica pode ajudar a salvar vidas. Devo falar da ambientalista, uma resgate voluntária e mais esse apoio, infelizmente, em acidente automobilístico envolvendo animal.